Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma compra da Oceane. Eu quis fazer um unboxing, mas por ser muita coisa, eu vou fazer em um vídeo do YouTube, tá bom? Nesse unboxing eu comprei algumas coisas e ganhei de brinde uma mini geladeirinha. E eu tô muito ansiosa pra abrir. Vou gravando o vídeo aqui pra vocês e gravando a minha voz por cima, porque em casa estão mexendo com algumas coisas de construção, então ficaria muito barulho e não daria pra gravar. Eu comprei bastante coisinha, vou mostrar pra vocês. Como agora eu estou aprendendo a me maquiar, eu resolvi comprar alguns pincéis. Então eu comprei esse aqui, que eu acho que é de precisão. Não sei muito bem usar, mas eu gostei bastante dele. Comprei também esse aqui, que é super chique, é tipo um pincel em leque. Já vi bastante gente utilizando, tipo, pra iluminador, assim, sabe? Parece que a aplicação com ele é bem fácil. Aí eu comprei esse daqui, que eu acho que é pra pó, se eu não me engano. E ele é bem bom. E todos eles, gente, tem umas cerdas bem macias, sabe? Além dele ser muito bonito. Eu gostei bastante da qualidade desses pincéis da Oceane. E tô bastante ansiosa pra fazer uma maquiagem com eles, testar e principalmente aprender a usar, né? Aí eu também comprei essa esponjinha da Mariana Saad, pra fazer maquiagem também. Porque eu só tenho uma e suja muito, né? É bom sempre trocar. Eu achei ela bem macia, assim, até mais do que eu imaginei que seria. Aí eu comprei esse Cleansing Balm, que é uma coisa que eu sempre tive vontade de testar, da Oceane. Ele tem uma textura bem legal, mas eu ainda não usei pra falar pra vocês o que eu achei. Então eu vou usar e depois eu conto pra vocês se é bom. E aí eu comprei esse spray aromatizador de ambiente. E eu já tenho um desse, gente, da mesma fragrância que tá quase acabando. Gardênia e tuberosa. É muito cheiroso. Eu amo e sou apaixonada por esse aromatizador de ambiente. Eu também comprei essa paleta de contorno da Essential, da Oceane, que também é com a Mariana Saad. Eu achei ela tão bonita, gente. A maioria dessas coisas estavam em promoção, então compensou muito. Porque além da promoção, eu ainda ganhei a geladeirinha. Olha que linda essa paleta. Tem uns tons muito bonitos neutros. E olha eu aqui, tudo bem? Aí também peguei esse pincel, que eu acho que é de base, mas aí eu gosto de aplicar com a esponjinha. Mas mesmo assim eu quis ter o pincel pra ver, sei lá, como que isso é melhor de aplicar com ele. Gostei bastante. E aí, gente, por último, tem esse produto que é uma pantufa que eu comprei. Eu não saberia se ia servir, porque só tinha lá a numeração P, que calçava até número 35. E eu calço 35, 36, mas deu super certo. Gente, é a pantufa mais fofinha e mais confortável que eu já usei na vida. Essa ficou pra minha avó e eu comprei mais duas. Mais uma pra mim e mais uma pra ela. E agora sim, a geladeirinha da Oceane, que eu estava muito ansiosa pra ver. Ela é uma geladeira, gente, de cosméticos, né? Que você pode colocar os seus cosméticos. E assim, não tem muita função. Assim, é mais pra uma graça mesmo, mas eu acho muito legal. Sabe aqueles vídeos gringos com geladeirinha e tal? Mas as coisas geladas, eu posso fazer um vídeo específico falando, né? Mas ele vai auxiliar a conservar melhor também alguns produtos de skincare que possam oxidar mais rápido ou que precisem também, né? Ficar, por exemplo, a Natura tem alguns cremes que podem ficar na geladeira. Então, é bem legal. E ele é muito lindinho, gente. E essa geladeira, ela esfria e ela também esquenta, viu? Atrás tem essa regulagem. Olha pra vocês verem que linda! Ela cabe 4 litros. Eu ainda, até agora, eu ainda não coloquei nada dentro dela. Mas eu posso trazer um vídeo organizando. E olha como que ela é. Dá pra você tirar essas coisinhas e tal. E eu posso fazer um vídeo organizando, colocando algumas coisas que eu vou ver o que eu vou colocar dentro dela. Aí eu mostro também pra vocês, tá bom? E no dia anterior, eu já tinha arrumado tudo, porque eu vou colocar essa geladeirinha ali em cima, onde eu tenho uma parte na minha cama. Olha onde eu mostrei que ela esfria e também esquenta, né? E aí, por enquanto, é o lugar que eu achei bom dela ficar. Aí depois vamos ver se ela vai ficar aí mesmo ou outro. Então é isso, gente. Esse foi o unboxing. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí